O Marcelo Mansfield, o Agora é Tarde tem a honra de receber novamente, porque ele já esteve aqui, não sei se você se lembra, e agora temos a honra de receber o maior campeão de UFC que o mundo já conheceu, o Marcelo Mansfield. Desce lado, pesando 92 quilos, Danilo Gentilil, e lá atrás da cortina, pesando 83 e 40, Anderson Silva. Dá uma nele, Leandro, aproveita que tá aí e dá uma nele, dá uma nele, isso. Aproveita que tá aí, não perde a chance, Anderson. Só o vento já desmanchou meu cabelo. Anderson Silva, muito obrigado por vir, todo mundo tá bem feliz que você está aqui, novamente. Eu que agradeço, você já veio aqui. O convite, o convite, novamente. Muito obrigado. O Anderson Silva já esteve aqui quando o programa estava começando, em uma das primeiras edições do programa, fizemos, cantamos uma canção histórica na ocasião. Vamos relembrar esse momento tão maravilhoso que foi para a música brasileira? Ai, meu Deus do céu. Caso do acaso tem marcado em casa de tarô, meu amor, meu amor, meu amor, está escrito nas estrelas, estava assim. Linda, as pessoas amam. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Quero convidá-lo para repetir esse dueto agora comigo, você aceita? Claro. Ah, não. Não, não, tô fora agora. Não, o quê? Tá. De novo? Tchau, tchau. Tchau. Estão com inveja, estão com inveja, deixa eles. Como se o Roger fosse ouvir alguma coisa, ele é surdo. Eu não entendi, né? Anderson Silva, o que é pior, ser nocauteado no UFC ou ter que dar 200 entrevistas explicando por que isso aconteceu? Acho que o pior é ser nocauteado. Ah, é? É. Não é pior porque as pessoas perguntam, igual eu tô fazendo agora, perguntando de novo, de novo e de novo. Não, não, é... as perguntas vão sempre existir, né? Os fãs vão... as pessoas vão perguntar, as pessoas querem saber o que aconteceu, né? Mas ser nocauteado é pior, né? Porque você não lembra. Dá um apagão. Você acorda assim... Ah, o que aconteceu? Ah, já foi? É, já foi e você perdeu. Mas como assim? É, você foi nocauteado. Mas como? Você tomou um pombo e caiu. Apaga. É, apaga. Nem a dor sente. Não, você não sente nada, você só vai sentir depois. Aí tem aquele velho ditado que fala, né? Chora na cama que é mais quentinho. Falando em chorar, tem um fã seu, que você já deve ter visto, mas que chorou muito por causa disso. Eu vi, eu vi. Pra quem não viu, vamos ver e depois a gente comenta. Você tá chorando em cara do André Silva? Eu acompanho o cara desde o começo do aniversário, ele perde. Ué, meu filho, mas todo mundo perde. De quem que você gosta? De quem que você gosta? Do André Silva. Olha aqui, aqui na câmera, de quem que você gosta? Do André Silva. Vale 10 mil. Ei! De maneira. Você arrasando corações. Verdade. Não, depois eu até mandei uma mensagem pra ele e tal. E pra outros fãs também que me ligaram. Infelizmente foi um erro, né? E eu paguei caro pelo erro, né? Foi um erro técnico, mas foi um erro. Não podia ter acontecido, mas aconteceu. Mas se você tem alguém que pode errar, é você, não? Você nunca tinha errado. É, na verdade, assim, podia, né? Mas, assim, a cobrança das pessoas em relação ao que até então eu vinha apresentando dentro do UFC era muito grande, né? Então, aí, quando você comete um erro, as pessoas não entendem. Essa cobrança foi gerada por você ser invicto, você mesmo, você... Mas foi uma coisa involuntária, né? Eu nunca, nunca disse pra ninguém que eu era o melhor do mundo e nem que era imbatível. Exato, mas você nunca perdeu, e... O cara nunca perdeu, perdeu, mas todo mundo fica enchendo o saco. Ah, vai pro inferno, pô. Eu sei exatamente como é que ele se sente, porque é tão difícil a gente perder. Nós somos assim. É. É. Perdeu o cabaço até. Voltou, tá voltando pra trás o meu cabaço, é uma coisa tão estranha. Ah, Anderson, todo mundo opinou sobre o que aconteceu. Você já foi em 200 programas e falou o que aconteceu. Já deu 200 entrevistas falando o que aconteceu. O que que aconteceu? Então, Danilo, o que aconteceu foi o seguinte. Foi um erro técnico, né? Que eu não podia ter cometido, de ter ficado com as pernas paralelas. Eu tinha que ter dado um passo atrás, pra que eu pudesse sair daquele último golpe ao qual me nocauteou. Mas, enfim. É uma sucessão de coisas ali que levaram a acontecer o que aconteceu, né? A tensão que paira antes da luta. Aquela coisa de você querer extravasar na hora. Eu cometi uma série de erros que levaram ao nocaute. Eu nunca, de um round pro outro, eu sempre saí e fui pro meu corner. Dessa vez, eu não fui pro corner, eu voltei pra ficar discutindo com o Eidman, assim, falando com ele, pra manter a luta em pé. Vamos lutar em pé, vamos lutar em pé, tal, vamos dar o show. E eu tinha que ter ido pro meu corner e receber a instrução. Eu não podia ter ficado discutindo com ele. Eu tinha que me acalmar e receber as instruções pra fazer a coisa certa no segundo round. E eu não fiz nada disso. Então, eu acho que eu saí um pouco do controle. Perdi um pouco a calma. E foi bacana isso ter acontecido, porque se não tivesse acontecido, eu não ia ver o que tava acontecendo de errado dentro da minha equipe, juntamente com todo o treino técnico e tático. Você falou uma coisa agora, que é, no meio de tanta preocupação, a preocupação maior é de não tomar, de não cair, de não ter que acertar o golpe, de ter que esquivar do golpe. Você disse agora que tava preocupado com o show. Você tem a noção, você consegue se preocupar, porque, sim, as pessoas estão lá para assistir um show. As pessoas estão lá, você está lá trabalhando, o outro está lá trabalhando, vocês estão lá pra lutar, mas o público... É um entretenimento, né? Está lá para ter entretenimento. E você consegue pensar no público nesse momento, eles vieram aqui assistir um show. É, de certa forma você consegue, mas é aquela coisa de você induzir o teu adversário a fazer o que você precisa, né? É um show. É um entretenimento. Você quer manter a luta, no meu caso, eu quero manter a luta em pé. E até para as pessoas, eu acho que as pessoas gostam mais de ver uma luta de trocação do que uma luta agarrada no chão, né? Sem dúvida alguma. Então, eu estava tentando induzir ele a fazer isso, tanto é que eu induzi tanto que fui no coteado, né? Luta agarrada no chão, só se for mulher com gel, né? Verdade. Se não, não. Tem razão. No meu caso, não ia ser legal, né? Um legal desse tamanho, com a voz assim, luta agarrada no chão. Vai ser péssimo. Quem sabe, o Raul, mas isso ia adorar. Mestre, tudo bem, você nem prestou atenção. Ainda bem, ainda bem. É, melhor. Não, eu acho muito interessante isso de você pensar no evento em si, não só na sua vitória e não só na sua luta. Você é amigo do Weidman? Eu não sou amigo, eu respeito muito ele. Ele tem uma história muito bacana que ele começou a treinar MMA e começou a lutar profissionalmente porque ele me viu lutando. E o objetivo dele era começar a treinar e se credenciar pra um dia lutar comigo, né? E ele conseguiu. E ele foi muito... Foi um cara muito centrado, né? O objetivo dele era me vencer e ele conseguiu. Por um erro, meu. Mas ele venceu. Então, merece todo o nosso respeito. Mas imagina a alegria do cara. Você imagina o que se passa na cabeça do cara? Porque você ganha todas. Você ganhou mais uma, você fica mais alegre. Outra, foi mais uma que você ganhou. Imagina a alegria desse cara de ter lutado por sua calça. Não, eu imagino, né? E ter vencido por isso. Hã? Eu imagino, eu já passei por isso. Quem era o seu ídolo? Dentro do esporte? Dentro do esporte. No MMA, eu tenho o Minotauro, né? Que é o meu mestre. Todo mundo gosta dele. E no esporte, em geral, no esporte de luta, eu gosto muito do Mohamed Ali e do Roy Jones. São os meus ídolos, assim. Você falou que cometeu um erro técnico. É verdade que você trocou de técnico? Não. Não? O Stephen Segal não saiu e entrou outro? Não, o Stephen Segal, ele acompanha a gente nos treinos. Dessa vez, eu acho que o erro também foi que ele não teve durante todo o treino, né? Que ele sempre acompanha os treinos e tal. E dessa vez, ele não pôde acompanhar, porque ele estava ocupado. Mas ele ajuda mesmo ou ele só vai lá e dá um apoio moral? Não, ele ajuda. Ele dá bons toques. Ajuda, dá uns toques importantes. Você é muito bom de esquiva. Todo mundo admira muito, não? Você é muito ágil e tal. E a gente... Não faz isso. Você fica parecendo um boneco de Olinda. Ou o Serginho Malando. E é a gruia! Sabe por que a gente preparou uma surpresa pra você? Porque sua esquiva é admirada no mundo. Todo mundo sabe o grande molejo que você tem. A gente foi atrás do cara que te ensinou essa esquiva e trouxe ele aqui agora pra esse momento histórico. O momento é bullying, galera. Tá bom o bullying. Não é bullying, não. É o treinador da esquiva de Anderson Silva está ali. É um momento histórico. Palmas. Não, muito legal isso. Eu achei o máximo. Isso foi ideia tua. Não, não, não. Eu tinha falado pra trazer o bonde das poderosas, mas eles não quiseram. Aproveitando o momento, vamos falar sobre provocação. Muita gente reclamou que você faltou com respeito. Mas como é que você respeita um cara que você está com o objetivo de dar uma chute na cara dele? É. Não, então. Eu não faltei com respeito. Eu acho que... Também acho. Eu estava usando o que eu precisava pra induzir ele a errar. E nada do que eu fiz não está na regra. Exato. Eu não fiz nada que não estivesse na regra, nada que a comissão me proibisse de lutar. Então, assim, eu não deserceitei meu adversário. E quantas vezes você ganhou fazendo isso? Exatamente. Quando você ganha não é desrespeito. É. Aliás, eu fiz um paralelo. A gente estava conversando sobre isso no Camarim, pouco antes de você chegar. E eu lembro que uma vez o Edilson, o jogador de futebol, ele tinha uma ginga e deu um drible no cara. E começaram a falar que ele desrespeitou o adversário. Mas essa é a arte do esporte, não? É você ter a sua técnica e faz parte da arte. Não te enche o saco as pessoas vierem buzinar na sua orelha esse tipo de coisa? Não, o meu HD já está preparado já pra eliminar essas coisas. Já é super tranquilo. Tem que encarar as críticas como uma coisa positiva. Às vezes tem que ignorar, porque às vezes é só a gente falando merda mesmo. É, não, tem bastante gente falando besteira, mas é normal, né? Óbvio. A gente viu que você ficava falando alguma coisa pro Edman ali na hora? É, eu ficava falando pra ele assim, pô, boa, vamos lutar em pé. A luta tá legal. A gente sabia que a gente pegou um oficial, um profissional de áudio de Hollywood, e a gente aumentou o som do que você tava falando pro Edman naquela hora. Tá aqui, foi isso aqui, não foi? Cadê sua mãe? Cadê? Cadê ela? Eu quero comer ela! Foi isso mesmo ou não? Não! Não foi? Não, foi brincadeira, foi brincadeira, foi brincadeira. Para, para. Foi brincadeira nossa, é isso. Agora é a de verdade, cadê? Cadê mesmo? Cadê? Cadê esse quintinho? Pra não balançar? Na real agora, o que que... Na real, o que que você falou? Ai, meu Deus. Então, eu tava falando pra ele, pô, vamos lutar, vamos lutar em pé. Olha o público aplaudindo, vamos lutar em pé. E acabou que... Ele falou, eu luto em pé. É. Ele falou, você quer em pé? Então toma, cheiroso. Toma um pé. Sabe que tem uma pessoa aqui no programa que te ama, Anderson Silva? Essa pessoa ama você, ama você. E ela tem um sonho. Sabe quando você fica encarando outro, outro lutador? A adversária. É, 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 é. Ela tem o sonho de fazer isso com você, que é a Juliana. Cadê a Juliana? Você faria uma encarada com ela agora? Vamos encarar. Chega aí, Juju. Ah, Leleque, 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 Leleque. Resolveu. Aí, ó. Eu fui nocauteado pelo Aydin. Vou perder a esposa. É, é isso mesmo. Tiro, fazem bule com a minha voz. Não, mas parabéns para a sua esquiva, que aí era difícil esquivar. Você esquivou direitinho. Fui bem, fui bem, fui bem. Você, depois que acontece a vitória ou a derrota, tudo se populariza na internet. Você chegou a ver que fizeram uns gifs animados do que aconteceu com você ou não? Não, não vi ainda, não vi. Vamos ver aqui, cadê? Vamos ver, de primeira mão, hein, galera. Esse é um gif que fizeram de você caindo. Olha isso, cara. Caracas, ela desligou, não tinha nem, não vi nem nada. Olha, mas você sabe que esse gif é bom? Porque ele pega em câmera lenta e realmente foi um golpe. Como é que o pessoal vai falar que é marmelada? Como é que é marmelada? Não, marmelada não dá. Você chegou a ouvir isso, né? Marmelada não dá. Olha que marmelada é essa, olha. Mas eu não gosto muito desse gif, eu prefiro esses gifs animados que fizeram com você. Vamos ver, vamos ver. Não, os gifs são maravilhosos quando a gente ganha, quando a gente perde é horrível. Exato. É horrível. Esse outro também, eu gosto muito desse aqui. Cadê? Esse aqui foi um que você ganhou. R$ 1,00. R$ 1,00. Rodando o soro. Muito engraçado. Anderson, antes dessa luta você já estava falando em aposentadoria. É. E logo falo de aposentadoria. Você sempre fala de aposentadoria. E logo depois, falando nisso também, você está pretendendo mesmo se aposentar? Então, eu sempre penso na aposentadoria, principalmente quando meus filhos ficam me enchendo o saco Pô, pai, tem época, você já está coroa já, está passado, pô, aí na boa, para, para Os filhos cobram É, mas aí eu não consigo, eu fico meio confuso, né? Porque aí quando eu estou em casa, eles falam, pai, não tem luta não, não está morte Você está vendo como é difícil? Isso, principalmente as filhas, né? Que os namorados estão para chegar, elas falam, pai, eu acho que você tinha que voltar a treinar, por causa das lutas, né? Os namorados da filha têm medo de você? Não têm medo nada, nem respeita Nem respeita? Eu respeitava E eu nunca ia querer que meu pai parasse de lutar, eu falava, não pai, dessa porrada Você não está entendendo, agora o último, o último agora fez gracinha, né? Estou lá, pô, aí eu falei, e aí cidadão, e aí o Adman, beleza? Eu falei, pô, qual que é a brincadeira, cara? Não, 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 estou brincando, calma, não fica bravo não São destemidos É, não, eu estou sofrendo bullying toda hora agora, mas tudo bem E você anunciou que ia se aposentar, mas depois anunciou revanche também Então, eu não anunciei que eu ia me aposentar, eu queria dar um tempo E até porque ali eu estava no calor do momento, eu falei, pô, vou dar um tempo dessa parada Ainda bem que, pô, agora eu vou ficar um pouco mais tranquilo As pessoas vão tirar o foco de mim e vão ficar em cima do Adman agora Eu já li aqui, manchete, Anderson Silva declara aposentadoria Então não foi nada disso que você falou Não, estou falando aqui, para todo mundo, de primeira mão Não vou me aposentar, eu tenho mais 10 lutas no meu contrato Mais 10 lutas no meu contrato Eu acho que não querem que você se aposente E essas 10 lutas, você está contando com a revanche do Adman? Com a mão em cima, tá? Com a mão em cima Com a mão vai estar aqui, tá bom? A gente tem o VT de você pedindo revanche, vamos ver Não tem não? Então desculpa, é que estava aqui que tinha, então não tem, a gente gosta Tá, mas a gente faz um agora Gente, eu estou pedindo revanche agora para o Adman, tá? Então tá mais Óbvio, tá pedindo Bom, agora é tarde, está de volta com o Anderson Silva Anderson, no intervalo comercial você estava dando tchau de miss para a plateia Eu acho que quem está em casa merece ver você fazendo isso É, não, é um tchauzinho de mim, é básico, né? Ah, que doçura O que você falou, meu filho? Delicada, né? Para Anderson Silva Você não tem vergonha na cara? Se eu sou Anderson Silva Eu te dou um tchauzinho que você ia ficar louco Anderson, eu vou mostrar umas fotos aqui de pessoas que comentaram a sua derrota É, e você responda ou não responda também Se quiser ignorar, ignore, fique à vontade Vamos lá Primeiro é o técnico de boxe Cesário Batista Que inclusive parece o Pantro do Thunder Cats Oh, Thunder, Thunder, Thunder Cats Ele disse o seguinte Cesário Batista É, técnico de boxe De quem? Do Anderson Silva É o 1-12, né? 1-12 E sósia do Pantro Ele disse o seguinte Tem que acabar com essa peruada O Anderson tem 40 treinadores Tem gente com muito menos E que tem cinturão Por outro lado, ele gosta Vai fazer o quê? Ele disse isso mesmo? E se diz O que ele dizia com isso? Porque assim, o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa aqui para o público Para as pessoas que estão assistindo a gente Eu tenho o Ramon Lemos Que é o meu treinador O head coach O meu treinador de jiu-jitsu Eu tenho o Edelson Que é o meu treinador de boxe oficial Juntamente com o professor Dória Que é o professor do Edelson Tem o Marcos Que é o professor De uma academia Muito conceituada Nos Estados Unidos De boxe Uma academia mexicana E tem o Cesário Que é um dos treinadores Da academia XGIN Que me treinou há bastante tempo E que acompanha os treinamentos hoje Que não é mais meu treinador Ele acompanha os meus treinos Ajuda no treinamento De todo o resto da equipe E eu tenho uma equipe muito grande De pessoas que vêm me ajudar No treino Fisioterapeuta Fisiologista Existe toda uma estrutura Então a gente viaja Com uma delegação muito grande E essas pessoas fazem parte De todo um contexto ali De treinamento Só que imagina todas as pessoas Juntas Cada um Com um pensamento diferente Cada um com uma opinião diferente E aí acaba gerando Esses comentários Aos quais a gente ouviu O professor Cesário Comentando Perfeito Vamos para o próximo Vitor Belfort Disse o seguinte Bate junto é gol Gol Brincadeira 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 Para Para Brincadeira Brincadeira Todo mundo vai brincar Eu não posso brincar agora Todo mundo brinca a minha voz Eu não posso brincar Eu acho sensacional Eu vou me compor aqui Calma Eu acho que eu Trapassei meus limites Aqui Calma O próximo comentário Shael Eu diria Kael Shael Sonen Disse o seguinte Você não pode ser arrogante E manter suas mãos levantadas Ao mesmo tempo Um cara de 38 anos Não vai ser mais rápido Que um de 29 É mentira Saúde Tá respondido Mais uma vez Tá Ai meu Deus Tá bem respondido Vamos lá então É Eu queria propor uma coisa Que seria um jogo Onde você Eu testo a sua esquiva E você testa a minha Ah pelo amor de Deus Prefiro eles cantando Sinceramente Prefiro os dois cantando Não liga pra ele não E a gente vai usar Armamento pesado Pra isso A gente vai fazer um duelo Propõe um duelo A vossa senhoria Tá bom Por favor Anderson A gente vai De costa aqui Um para o outro A gente dá dois passos Pro lado Você atira Eu tenho que desviar Eu atiro Eu tenho que desviar Você aceita o desafio? Aceite Um dois Dois Hã? Calma aí É dois Pera aí Que é dois passos Eu também tô confuso É melhor você contar Men's field Tá Tá bom Vamos lá Você conta um dois três Um de bumbumzinho Pro outro É Três Dois Um Não Pera aí A minha não funciona Tem que puxar aqui Muito obrigado Anderson Silva Foi um prazer Recebê-lo Muito obrigado Muito obrigado Sua carreira Como sempre fez Muito obrigado Um 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 Obrigado.